O caso Dália Negra Este caso é uma história real que levanta algumas teorias a respeito de sua conclusão. Se você gosta de conhecer casos como este, baixe agora o aplicativo Amino Terror. Lá, além de casos reais, você encontra histórias originais, criadas pelos próprios membros, teorias macabras, assuntos sobrenaturais, enquetes, quizzes e bate-papo. Tudo sobre terror. Um recanto perfeito para quem gosta do gênero. Amino Terror. Um aplicativo da Amino Apps, feito por quem acredita que o mundo do horror pode ir além de um susto e se tornar muito interessante. Baixe agora pelo link na descrição e me siga. Apoie quem nos apoia. Elizabeth Short nasceu em 29 de julho de 1924 em Massachusetts. Seu pai, Cleo Short, um homem que trabalhava fazendo campos para minigolf, tinha depressão e no auge de sua doença, abandonou a família em 1929 e fez todos acreditarem que ele havia cometido suicídio. Seus filhos, cinco crianças, ficaram então com a mãe, Phoebe Short. Cleo chegou a fazer contato novamente com seus filhos apenas alguns anos depois. Todos ficaram muito assustados ao receberem cartas de uma pessoa que achavam que estava morta. Elizabeth era uma criança esperta e que desde pequena mostrava ter aspirações para ser uma estrela. Além disso, era considerada uma menina muito bonita, sua pele pálida e seus olhos azuis eram contrastados com seu gosto peculiar por roupas pretas que ela usava a maior parte do tempo. Ao restabelecer contato com seu pai, ele a convidou para morar na Califórnia, que é exatamente onde fica Hollywood, considerada na época e ainda hoje o local perfeito para quem queria ser uma grande estrela. E Elizabeth desejava muito ser uma grande atriz. Morando juntos, as coisas não eram como Cleo imaginava. Elizabeth não gostava de cumprir tarefas domésticas e Cleo começou a vê-la como uma moça preguiçosa e aproveitadora que só aceitou morar com o pai para tentar alavancar sua carreira. Sendo assim, após algumas discussões, ele a expulsou de casa. Elizabeth passou algumas noites de favor em casa de amigos que relatam também que ela não ajudava em nada e todos sempre pediam que ela fosse embora. Algum tempo depois, ela foi morar com um homem dinamarquês, Mark Hansen, dono de várias salas de cinema e de um cassino clandestino também ligado ao showbiz. Um poderoso empresário que mantinha um verdadeiro harem de jovens mulheres conhecido por praticar o chamado teste do sofá. Elizabeth era chamada de Dália Negra, um apelido ao qual existem algumas teorias sobre sua origem. Uma delas é sobre a flor, a Dália, uma espécie de rosa que tem suas pétalas mais armadas. E por Elizabeth ser uma moça muito bonita, de cabelos pretos encaracolados e estar sempre vestida de preto, foi apelidada de Dália Negra. Outra história é sobre um filme da época chamado Dália Azul, que na verdade é o nome de uma boate. E o filme, ironicamente, é uma história policial que envolve amor e crime. Outras fontes dizem que o nome foi sim dado por causa da flor, mas aplicado pela mídia após o caso ser contado em jornais. Mark Hansen considerava que as moças que moravam em sua casa, que era grande, deveriam se relacionar apenas com ele. Porém, Elizabeth, na verdade, se encontrava com alguns homens. Entre eles, estava Robert Head Manley, que em segundo relatos, foi o último a passar uma noite com Elizabeth. Mesmo que ele afirme que era casado e tinha filhos e que não mantinha nenhum relacionamento amoroso com ela. No dia 15 de janeiro de 1947, a dona de casa, Beth Bersinger, passeava a pé com sua filha de 3 anos, quando avistou algo que acreditou ser um manequim de uma loja, desmontado. Ao se aproximar, teve a constatação chocante de que se tratava de um corpo mutilado. Beth tapou os olhos da filha e acionou a polícia. O corpo tinha grandes cortes no rosto e no resto da cabeça, lacerações profundas em várias partes. Um enorme corte separou seu corpo em dois pedaços, expondo os órgãos do abdômen e lacerando os intestinos e os rins. Sua coxa e seio tiveram pedaços extraídos. Ainda haviam lacerações no quadril. Um pedaço irregular de carne foi removido da coxa esquerda e da mama direita e no ânus foi inserido um objeto estranho não relatado. Seu estômago foi recheado de fezes e todo o sangue foi drenado do corpo. Através de impressões digitais, identificou-se que era Elizabeth Short, a dália negra. Uma blusa preta foi encontrada embaixo do seu tronco e a falta de sangue no local deixou claro que ela foi levada para lá já morta e com seu sangue drenado. As incisões feitas na pele davam a entender que o criminoso, que era adepto da necrofilia, teria habilidade com facas e conhecimentos de medicina. Os policiais localizaram uma trilha de pneus iniciando do local da desova e pegadas de botas nas imediações, mas nada que levasse a investigar alguém. Um saco de cimento encontrado com sangue dentro estava a alguns metros do cadáver. A falta de tecnologia forense na época limitava muito esse tipo de investigação e a cena do local do crime já estava muito contaminada pela presença de curiosos e fotógrafos que chegaram lá antes da polícia, pois acompanhavam as informações do rádio oficial de patrulhamento. A identificação do corpo foi feita pela mãe Phoebe Short, pois seu pai recusou-se a reconhecer a filha. Nove dias depois do crime, uma carta foi enviada à equipe de policiais que cuidava do caso. Era escrita com recortes de revistas e jornais. Junto estavam os pertences de Elizabeth, como fotos, documentos do seguro social e uma agenda. Havia ainda um bilhete escrito por um tal de Vingador Tadália Negra, dizendo estar se divertindo com a polícia. Diante dessas informações, sua crueldade e a falta de solução acabaram por deixar a história famosa no mundo todo. Robert Head, o último a ver Elizabeth com vida, foi investigado. Passou por um teste de polígrafo e mesmo sendo descartado como suspeito, teve sua vida revirada de cabeça para baixo pela pressão da mídia e das pessoas que o acusavam de ser o assassino. Sua esposa, depois de algum tempo, se viu obrigada a colocá-lo em uma instituição para doentes mentais, depois que ele começou a dizer e fazer coisas sem sentido, demonstrando claras perturbações mentais. Um militar que supostamente disse que também saía com Elizabeth, chegou a assumir o crime, porém, no dia do acontecido, ele estava em um dos quartéis militares e não havia nada que o ligasse ao crime. E não foi só ele quem assumiu, houve um total de 60 pessoas que confessaram ser o assassino, mas todas foram descartadas. Atribui-se a essas confissões, a mitomania ou simplesmente o fato de estar presente em um caso famoso mundialmente. No total, foram investigados 25 suspeitos, mas nenhum foi considerado culpado. Existe uma teoria de quem seria o assassino real. Essa história diz que Mark, ao descobrir que Elizabeth tinha um caso com Robert, solicitou a um homem chamado Leslie Dillon, que agenciava garotas, pedindo que ele desse fim a Elizabeth Short. Os ferimentos encontrados no corpo de Elizabeth sugeriam a prática de necrofilia e um fetichismo com facas. Eram as marcas de um assassino sádico e de luxúria, oriundos de alguém que tinha treinamento médico ou experiência com o manuseio de cadáveres com ou em um necrotério, assim como Leslie Dillon já havia trabalhado. Dillon era também conhecido por colocar sonífero no sorvete de garotas para deixá-las inconscientes, o que poderia ter facilitado o ataque a Elizabeth e não deixar marcas de alguém que tivesse tentado se defender. Essa teoria é reforçada com o fato de que um esquema de corrupção e acobertamento envolvendo policiais do departamento e o empresário Mark Hansen foi revelado posteriormente. Tudo indica que o dinheiro de Hansen barrou as investigações e acabaram por desacreditar um psiquiatra da polícia que supostamente havia resolvido o caso, o doutor Joseph Paul de River. O assassinato de Elizabeth Short, Dália Negra, inspirou livros e filmes. Este caso foi indiscutivelmente um dos mais famosos casos de homicídio dos Estados Unidos no século XX, mas nunca foi plenamente resolvido pela polícia.